Os torcedores brasileiros têm uma nova opção de horário para frequentarem os estádios. Nessa temporada, jogos às 11h da manhã vem chamando a atenção do público. Devido às manifestações do dia 12 de abril, a Polícia Militar determinou que o confronto entre Palmeiras e Botafogo do Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista, fosse às 11h da manhã. A Arena Palestrina ficou lotada e, a partir daí, os cartolas começaram a sugerir mais jogos neste horário. O resultado foi tão proveitoso que, no Campeonato Brasileiro, a CBF determinou que pelo menos uma partida por rodada fosse de manhã. Dos 11 primeiros jogos realizados, 7 tiveram capacidade máxima. A partir da 15ª rodada, ficou decidido que teremos duas partidas pela manhã até a reta final da competição. O Santos foi o único clube que jogou duas vezes no período matotino. Nesses confrontos, a Vila Belmiro recebeu praticamente o dobro de torcedores em relação aos jogos em horários ditos tradicionais. Os jogos atraem mais famílias aos estádios. As novas arenas se adaptaram e oferecem a possibilidade de comprar café da manhã e almoço aos torcedores. Um evento e tanto para levar crianças e mulheres, por exemplo. E você, gostou desse novo horário dos jogos no Campeonato Brasileiro? Para saber maiores informações sobre tudo o que rola no esporte, acesse boxnews.com. Até a próxima!